oi senta ai Alex tudo bem? vem cá, quem era aquela menina que tava no teu carro ontem? ontem? a noite ah tá, foi uma colega da faculdade, pô ah, colega da faculdade e por que você teve que dar carona? pô, pera ai, você ta me chamando aqui, me chamou pra almoçar pra isso, Ana Paula? é, sobre isso mesmo presta atenção bonitinho por que você deu carona pra colega da faculdade? menina amiga minha, na minha sala, pediu uma carona, eu tava indo pra casa, não me gostava, precisava descontar isso ah, entendi, e por que sempre tem uma amiga que você tem que dar carona? que bobeira, olha só, eu sou um cara, eu sou um cara que tem muitos amigos na faculdade, e amigas também, colegas e não custa, você acha alguma coisa demais pegar uma pessoa e dar uma carona? você é muito popular na tua faculdade, esse que é o problema, muito né, muito assim? tá, tudo bem, se você quiser usar esse termo, sem problema, eu sou um cara popular, mas qual o problema, meu amor? eu não gosto disso, eu não gosto, não me toca não fica assim, mas que bobeira pera ai, olha só, eu preciso chegar em casa e ligar pra você e falar, poxa, olha, dei carona pra uma colega de faculdade é isso que você tá falando? você tá parecendo uma garotinha, Ana Paula ah, Ana Paula... parece que não me toca se eu pudesse provar que o meu coração tão sozinho implora sempre o seu perdão preciso de você perto de mim queria tanto te dizer não olhe pra trás não olhe pra trás mas sei que seus olhos já não brilham mais me esquecer estou aqui estou aqui sou capaz de te mostrar que pra ser feliz feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar acreditar que enfim podemos unir nossos corações e vivermos juntos queridos queria tanto te dizer não olhe pra trás mais mas sei que seus olhos já não brilham mais que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo medo de recomeçar acreditar que enfim podemos unir nossos corações e vivermos e vivermos juntos e vivermos juntos que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter poder medo de recomeçar acreditar que enfim podemos unir nossos corações e vivermos juntos um grande amor o 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